a manhã eles marcaram ali ó né E aí e vou cair lá bora correr e os caras não fala velho que estranho né mano não sei onde tem ativo microfone ou desativa aqui e bora ver e fala vivo lixo ah mano isso aí mais velho que minha avó está maluco que tiro vai minha rola que tiro vai aqui tá um arraso e fala vivo lixo pano bem rápido e vai bebeu não e vou lixo pano sai pra lá jacaré tá maluco fi conversa doida é essa aí doido tá doido doido é doido se tu quer chupar tu beleza mas primeiro eu não me desço bagunça tudo não tá doido é doido tu tá doido é doido e o bom filho da puta ali em cima ali viado e aí e aí e aí e aí e aí e aí né velho. Beber aqui uns um Fanta Orange. Não Fanta Orange não porque o bagulho é azul, né? Tem que ser Fanta Uva. Caramba, não tinha uma bomba até agora vamos. Aqui em cima tem armas boas, vamos dar uma olhada. Interessante. Que isso, viado? Os caras estão dando disparo de arma de fogo ali, velho. Oh, tem armas aqui. Ah, uma pistola, velho. Pelo amor de Deus. Como é o nome do cara? Naldo Duran? Ô, mano, CBR, Naldo. Ô, Naldo, fala comigo, carai. É nóis, vamos meter uns assaltos juntos de titã, viado. Ô, Naldo. Ô, Naldo. Tá me ouvindo, Naldo? Naldo. Mano, Naldo. Alô, Naldo. Ô, Naldo, pelo amor de Deus, Naldo, tô vendo seu nome, você é BR, carai. Fala comigo, porra. Tá de roleplay, velho? Naldo. Carai, Naldo, tu é mó desumilde, viado. Porra. O cara não responde, velho. Ô, Naldo. Naldo, eu tô vendo que você é BR, porra. Para de role, fi. Você não é gringo, não. Fala comigo aí, viado. Alô, Naldo. Para, moço. Eu curto muito as suas músicas lá, Naldo. Porra, viado. É, como é que a música é? Eu tô ligado, filhão. Tô ligado que você é dos pop da música aí, porra. Fala comigo, Naldo. Naldo. Ô, Naldo. Ô, viado. Porra, só porque tu é cantor, tu é desumilde, viado. Ô, Naldo, na moral mesmo, não vai falar com as humildades, não, porra. Naldo. Pela da não quer falar comigo, não, viado. Que isso? Ô, Naldo, pelo amor de Deus, velho. Carai, Naldo. Tomar no cu, para de mandar para. Para. Isso, sobe. Naldo, se você falar comigo, eu tenho uma arma para te dar, Naldo. Naldo. O que é isso aqui, velho? Ninguém aqui. Ninguém que é isso aqui, mano. Ninguém que isso que faz. What the fuck, o bagulho é uma. Carai, viado, o bagulho é uma C4, velho. What the fuck, mano? Eu nem sabia que tinha isso no, no Fortnite, velho. Que que é isso aqui, mano? What the fuck? Olha isso. Meu Deus. Que? Eu tenho uma fuck rambão, velho. What the fuck, meu irmão? Carai, viado. Ô, louco, agora cês vai ver que é que é bagaceira doida mesmo, fi. Nossa senhora, meu Jesus Cristo. Eu vou meter bala em todo mundo nessa porra agora, viado. Ó de coco, água de coco, pra mim tanto faz. O Naldo é desumilde e não fala mais com os fãs. Ô, Naldo. Responde na moral aí, porra. Se tiver me ouvindo, dá dois tirinhos pra cima, Naldo. Dois tiros pra cima é nóis. Naldo. Naldo. Porra, Naldo é mó de roleplay o Naldo, viado. Que isso, velho anti roleplay pra carai. Hum, vou levar isso aqui, mano. Segui curar a vida inteira. Que isso? Mano, tá muito. Eu nem gosto de suas músicas do Naldo, seu merda. Falei mesmo, falei mesmo. Foda-se. Desumilde. Ela dá puta. Mano, o jogo anoitece, mano. Que doido. Vamos correr pra cima. Mano, meu time tá tudo separado. Meu time tá todo louco, velho. Meu Deus do céu, que que é isso, galera? Braco, você achou difícil de tirar no jogo? Mano, o problema do jogo não é nem difícil de tirar, o problema do jogo é só esse botão invisível de merda aqui que eles colocam. Ah, não. Não. Que? Ah, não, mano, não tem um guarda-chuva pra sair da tempestade. Que isso aí, doido? Tá construindo pra cá, faz aqui pra quê? Ai, ai, ai. Ô, Naldo, tá achando que isso aqui é Minecraft, velho? Sai daí, porra. Vambora, viado, pra safe. Ai, ai, ai. Olha o Naldo, que que tá fazendo? Ô, Naldo, pelo amor de Deus, não é Minecraft não. Pô, sai daí, porra. Vamos. Vamos aqui, vamos aqui na canasta. Ai, foi mal, foi mal, desculpa, foi eu, foi eu, foi eu, gente. Agora não foi eu não, hein? Sai daí, Naldo, viado. Isso não é Minecraft não. Não vai abrir não? Não vai abrir não, pô, tão filha da puta. Que que nós temos aqui? Todo mundo espera alguma coisa num sábado à noite. Pelo fundo todo mundo quer zoar. Hum. Hum, eu sabia que tinha um baú, galera. Eu sempre soube. Eu sempre soube que tinha um baú e vai ter os itens mais maravilhosos do jogo. Que item aqui? É uma bondade, hein? Hum, filha da puta. Desgraça. Vamos seguir aqui. Opa, eu vou trocar, mano. Eu prefiro essa arma aqui do que essa. Não gosto daquela arma aí, não. Ô, time, se não acha melhor a gente começar a andar junto, time? Time. Naldo, bora aqui, Naldo. Ah, eu tô usando um programa aqui, mas tá uma bosta a qualidade. Eu vou tentar arrumar depois. Tá uma qualidade da live. Ó como é que fica ruim na live. Tá vendo? A boneca fica bem coisadinha. Eu vou... Agora eu vou tentar arrumar outro programa pra fazer. O bagulho é muito zoado, mano. Que é isso, velho? Olá. Meu jogo é massa. Eu tô... Meu Deus, eu quase quero desfiladeiro. Meu Deus, o jogo é bom, galera. Ó. Eu tô gostando, tá ligado? Quando lançar ele, tirar uns bo... Se colocarem um botão de atirar aqui, já resolve 90% dos problemas do jogo. Todo mundo sonha em ter uma vida boa. Tem que começar a aprender a construir, galera. Construir rápido, tá ligado? Amor, você tá fazendo o que você tem, né? Não. Não tô conseguindo espelhar direito, amor. Quero arrumar esse espelhamento aí depois. Esperar pelo iPhone é muito difícil, amor. Meu Deus do céu. É muito difícil. É muito difícil. Ah, o Nano tá lá do outro lado, velho. Os dois amigos tão ali. Eu vou lá neles. Vamos jogar junto com o time, né, velho? Vamos jogar junto com o time. E aí... oi oi e aí e aí e aí e aí o jogo é interessante o jogo é interessante galera Joguei interessante. Joguei muito interessante. E aí, King Dracula. Bem-vindo aí, mano. Pra iOS já tem, galera. Só tem pra iOS. Não tem pra Android. Só pra iOS. Quem tiver iOS e quiser jogar, eu postei um vídeo ensinando como é que faz pra pegar a Key lá. Vocês tem que se inscrever no site lá e tal. É só ver o vídeo que eu postei agora aí, beleza? Vamos lá. Vamos lá. Pra Android? Não. Pra iOS, mano. Agora, como que atira nesse game? Mano, o sistema de atirar é uma merda, mano. Você tem que ficar clicando na tela assim, ó, várias vezes. Isso atrapalha muito a mirada em hora. Tem hora que o tiro não vai. Tem hora que ele vai sozinho. Tem hora que você não quer atirar e você atira. Tem hora que você quer atirar e você não consegue... Nossa, até o tiro dos amigos aparece no coisa, ó. Até os amigos atirando aparece, velho. Isso vai fazer uma confusão na hora da treta. Ó, o cara tá quebrando o negócio ali, ó. E tá aparecendo pra mim, ó. E eu, hein? Isso na hora da treta vai causar uma confusão danada, mas tudo bem. Ó. Tá vendo, galera, na tela? Mas tudo bem, né? Vai ser fioda, né? Pra ele saber, os amigos. Mano, pra mim qual cara tá atirando na árvore, velho. Ele matou um cara! Que? Olha isso, galera. Eu nem sa... Meu Deus do céu. É, bagulho é louco. Cadê o link pra baixar? Não tem como baixar, mano. Tem que ser convidado, beleza? Você tem que ser convidado. Tem um vídeo aí no canal ensinando como é que faz pra você ser convidado. Ou pra você pedir o convite, né? Vai no canal e assiste aí que você vai ver, mano. Bagulho é doido. Tamo na treta, galera. Tamo na treta com o cara aqui. Ah, já mataram? Eu não tenho escudo, mano. Isso vai ser foda. Eu não tenho escudo, mano. Isso vai ser foda. Pegar mais escudo aqui, claro. Mano, é questão de costume, né, galera? Você vai jogando o jogo e você vai acostumando. Galera, não tem como baixar o jogo, galera. Você tem que ser convidado, mano. Se quiser saber como faz pra ser convidado, vai num vídeo aí que eu vou... Eu vou colocar o vídeo na descrição, foda-se. Aí vocês entram no vídeo e vêem. É melhor, pra vocês entenderem. Tem que ser convidado pra jogar, beleza? Mas o Baraka pode mandar o convite? Não, não posso. Ai, meu Deus, tem um baú aqui. Tem um redop aqui, mano. Que isso, velho? Ô, cara ali. Tem pra ele embaixo. Tchau, tchau. Matei. Matei. Mas perdemos um companheiro da equipe, infelizmente aí, galera. Tamo seis. Tem três no nosso time, mais três vivos. Ô, deixa a bala pra mim, ô, seus arrombados. Ô. Ô, pelo amor de Deus, mano. Caralho, isso é uma boca de loot vocês, hein, ô. Caralho, filha da puta. Roubou tudo o bagulho, velho. Agora eu tô sem bala, mano. Que banho de lixo, velho. Bala aqui, ó. É? Aí. Caralho, setecentos balas, viado. Que isso, mano? Deu uma nota pra jogabilidade de dez a zero? Mano, a jogabilidade tá num... Quatro, cinco ainda, velho. Preferia que tivesse um botãozinho, mano. Os botões... E uns pra atirar e tal. Só que nada tem bala? Tem. Que isso? Ah, mano. Meu boneco fica tirando sem eu querer atirar... Que ele atire, velho. Caraca, o bagulho fechou na mesma cidade, velho. Sério isso? Um... 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 ... E aí 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 O cara correu pra cá vai Ó O cara correu pra cá O Naldo morreu mano E aí Mata ele! Porra, velho, muito difícil de atirar, mano O botão não funciona, velho O que esse cara tá fazendo? Que isso? Ah, morreu pro gás Meu Deus do céu, mano Ficamos em segundo lugar por causa dessas demências Velho, galera, muito difícil de atirar, mano O bagulho é impossível de atirar, mano É muito difícil Quando vocês forem jogar, vocês vão ver, velho Ah, vai dançar nas caras do satanás, ô filha da puta